E aí, aê meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pra quem não conhece, eu sou o Gêmeos e estou trazendo mais um gameplay de Ark, Survival e Volva de Galera. Mano, no vídeo de hoje estamos de o Tiranos, velho, e tamo aqui tentando tomar esse vulcão mais uma vez, velho. Tomar nosso vulcão aqui, porque quem manda aqui é a gente, mano, a gente tem que mostrar isso. Então já vai se inscrevendo no canal, deixando o seu like e ativando o sininho de notificações, pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Caraca, tem um dragão roxo soltando um raio pela boca. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Olha lá. Mostra pra ele como é que se solta alguma coisa pela boca. Oxe, a disputa é pra ver que eu soltei fogo, maluco. Respeita a minha história aí, ó. Toma aí, ó. Toma. Eita, velho. Corre, corre, gira, gira. Tô preso, velho. Ah, meu Deus do céu. Fui comprar briga com esse bicho pra cá. Agora eu sou ferreiro. Ai. Sai. Sai. Ai. Eita. Pega, mano. Foco pouco. Ai. Eita. Agora eu sei porque aquele dragãozinho tá correndo. Oi, vou correr. Toma fogo aí também. Toma. Hehehe. Que treta, mano. Tô me enfiando. Eu já tô enfrentando um dragão. Aí eu vou chamar um outro pra tretar comigo. Toma fogo aí, ó. Tá muito frio aqui. Eita, pega. Sai. Sai. Ai, mano. Caraca, velho. O bicho hoje tão nervoso aqui do lucão. Tô achando que esse lucão não vai ser nosso, mas não. Perdeu um posto. Vé, acho que perdeu um posto tudo do lucão. Corre. Corre que vem ele. Caraca, eita, mano. Olha o polícia de finito e tal, tá? Agora que ele vem cá e pega esse outro feio aí. Ele tá feio. Olha o outro vinho aqui, mano. Tem ruim. Tá pra nem me seguir não. Socorro, tô sempre seguido, meu Deus do céu, velho. Mano, cara, eu vou dar polícia. Chama a polícia. Tô sempre seguido aqui, ó. Pulo maníaco, ó lá. Tem que me matar. E eu não procurei briga com ninguém. Acho que tem perda de vista. Tem fuga aqui, a gente tá... Meu Deus do céu, a gente caiu fora mesmo. O outro dragão ali. Hoje eu tô querendo brigar com a gente dragão. Tem feito um dragão. Falou é dragão. Que tu venha pra briga. Que tiramos aqui e perdoa nada não. A gente só corre quando vê que não dá pra ganhar. Boa, dragão. Fora, seu lado. Se quer brigar com a senha, se eu não fico vindo. Eita, pega. É aquele dragão lá. Tá, pega, mano. Deu ruim. Deu ruim, ó, pra isso. Ah, tô, Lava-Deus, aí. Como é que tu... Como é que tu fez isso, mano? Pra que tu fez isso, com ignorância? Não, tira aí, ó. Tira de doze aqui. Tira de doze, ó. Não pode matar o Lava-Deus, não, véi. Tá, eu tiro. Toma. Eita, vem uma bomba. Tá pica, véi. Bicho, tá de mal com a vida, mano. Pra ir, matou o outro. Matou o outro. Olha lá, o Shunny aqui já tá... Nossa, teu trio tiramos ali, véi. Se ele fosse meu amiguinho ia ser bom, hein, véi. Me ajuda a matar esse dragão aqui. Ai, meu Deus do céu. Procorro. Amiguinha, me ajuda, amiguinha. Amiguinha, me ajuda. Eita, olha aí o dragão, meu amigo, tá passando. Caraca, será que ela tá me ajudando, mano? Qual que o dragão aqui... Qual foi o seu dragão? Toma fogo aí, ó. Tá fogo, passarinho. Que tu tá pegando fogo já, e isso não foi culpa minha, não. Oxe, o rovadeus tá me atacando, véi. Nossa, amiguinha, véi. Não, 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 não. Deixa meu amiguinho aí, sai daí, sai daí, fãs. Vai, 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 vazar, vazar, vazar. Eita, que lagada, monstro. É, tira, zé. Toma. Caraca, véi. Caraca, véi. Oxe, qual foi, doidão? Qual foi, véi? O que você acha? E aí E aí Toma Ele Zaga Aí é vou tomar vou tomar Eita pega E aí Eu tava voando em cima do dragão Mané Cadê essa amiguinha mano Ela não ajuda a gente Eita pega Véi Cês viu véi Esse foi certeiro Agora mano Ah Rebeca ali também mano Caraca Vamo mano Temos que pegar esse bicho mano Que dragão Nossa velha Esses bolas de repetir vindo pra cá Nossa Tem outro dragão indo atacar pra esse repetirinho tá vivo ó Vou chegar Eita e saiu voado já ó Chegou e já saiu rasgado mano Eita Eita As boas vindo de carretamente vindo Toma Toma Caraca vai são duas Caraca vai são duas Cadê esse humano Toma pega fogo logo aí pra largar de ser besta Eita Eita Minha amiguinha vai morrer Minha amiguinha vai morrer Sai amiguinha dai Sai amiguinha Sai amiguinha Não 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 Sai amiga dai véi Não não velho Não mano Tá ferida já véi Sai dai Sai dai mano Sai dai véi Que raiva Sai amiguinha Não 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 é Caraca você é muito louca amiga O amigo Eu não sei nem qual é teu rosto Caraca mas cadê que o dragão branco lá Que a gente não acha de nenhum mas sumiu foi Ou morreu Olha ali tá voando muito alto isso vem pro papai é aqui que agora a senhora chegou a minha amiguinha será que vai assumir vai ou será que a minha amiguinha é um carro com um bairro jogando de vista não eu tenho que matar ele deixar ninguém viva a o desafio e vai correr quando eles passam que eles têm três pescoços de ee 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 caraca agora a outra ficou de Hummm! Nossa! Mano! Ela matou o dragão! Aí sim! Agora vem de vocês porque vocês matou o dragão que eu ia matar! Agora é minha vez de matar vocês! Fala um cheque que manda aí! Toma! Isso é muito forte, velho! Vai descer! Põe! 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 Ué! Um caiu! O outro também até quase! Falta pouco! Caiu também! Ou falta você! Toma! Isso! Vai lá amiguinha! Ele nele! caraca vai cair caiu caraca bem não conseguiu para atacar o bucho morreu coitado a gente tá mandando vamos sair esse vídeo por aqui antes que fique muito longo então esse foi o vídeo de hoje olha tem a próxima é nós e fui da tchau amiguinha valeu gente